Olá gente, tudo bom? Aqui é a Rafa Fustanho e hoje eu vou comentar com vocês sobre Desaparecidos na Noite. É o filme número um italiano e quando eu vi, eu tinha colocado até para a votação dos membros para a gente assistir porque tem o Ricardo Scarmaccio e eu sou muito fã dele, que é o Scarmaccio que fala, né? Eu sou super fã dele, tem vários vídeos aqui no canal comentando produções com ele. E tem a Annabelle Wallace que eu também chamo a atenção porque ela é uma atriz estadunidense e eu acabei vendo, gente, agora e eu fiquei impressionada que em nenhum local, pelo menos os que eu peguei, eu acompanho muitos locais e vi crítica, final explicada e tal, o pessoal que não tinha entendido, eu achei impressionante, inclusive, nem chamar muita atenção de que isso é um remake. Eles mudaram bastante coisa, mas o pano de fundo está ali. E como eu vou comentar sobre outro filme, que é o que eu assisti, o original, eu já vou avisar vocês que esse vídeo tem spoilers, eu vou fazer um comparativo entre os dois filmes e dizer por que que Sétimo, que é com Ricardo Darin e Belenrueda, sim, o argentino mais famoso aqui do Brasil, o meu ídolo, e além de que Belenrueda, uma das atrizes mais consagradas da Espanha, eles fizeram esse filme Sétimo em 2013. Foi um filme que primeiro passou aqui no Brasil através do Festival do Rio e depois ele chegou nos cinemas. Ele não ficou muito tempo nos cinemas, eu tenho ele até aqui em casa em DVD. Eu não sei nem se o Ricardo Darin autografou quando eu encontrei com ele na Melody Meal, mas eu acho que não. Mas eu não lembro qual que ele autografou, eu lembro de Relato Selvagem mais um. Mas é um filme que eu sou completamente apaixonada. Eu acho até que eu já comentei aqui no canal, no site eu tenho certeza absoluta que eu comentei. E por isso mesmo, por ser essa paixão tão imensa, que eu fui com expectativa quando eu vi que era. Eu falei, não, gente, está muito igual a história, mas tem diferenças. Vamos começar com o Sétimo. Sétimo é esse filme de 2013, que ele tem direção e roteiro, inclusive, do mesmo cara que fez, que é o Paxel Amescua. Esse filme, ele é... Então, eu não sei se ele é produção... Eu não sei qual é o país exatamente. Se chama Sétimo, né? E aqui, ele é um filme Espanha e Argentina. Eles fazem muitos filmes juntos, então é isso mesmo. É um filme... Ibério, argentino? Ibero, argentino, sei lá como é que fala. É um filme que a gente tem o Sebastián, que é o Ricardo Darin. Ele tem dois filhos, a Luna e o Luca. E eles sempre fazem uma brincadeira. Eles moram com a mãe, que é a Belenrueda. Eu não sei qual é o nome dela aqui nesse filme, porque eles mudaram tudo nesse outro. A Belenrueda é a Délia. A Délia é uma mulher espanhola casada com a Argentina. Ela está se separando dele e ela mora ali num apartamento onde os dois, onde as duas crianças, elas costumam apostar corrida com o pai. Então, eles descem a escada, a escada fixa, e o pai pega o elevador. O pai pegando o elevador, ele sempre prevê quem chega antes, se o elevador quer de um prédio antigo ou as crianças. Nesse dia, exatamente, o pai, que é um advogado, ele está indo buscar as crianças para levar a algum local e as crianças desaparecem nesse trajeto. Como é que essas crianças desapareceram? E aí vão descobrir vários erros do prédio. Não tem câmera em alguns locais. Vão desconfiar de vários moradores do prédio. Começa toda uma investigação para descobrir, afinal de contas, aonde estão essas crianças. E o grande plot twist dessa história é que essas crianças, na verdade, nunca desceram essa escada toda. No meio do trajeto ali, onde tem um outro apartamento, é combinado com a mãe dessas crianças serem sequestradas, mantidas nesse apartamento durante todo esse tempo que está essa investigação e essa procura por elas, porque a mãe levaria essas crianças para a Espanha, onde o pai jamais deu autorização que elas viajassem. Esse pai, então, se sente muito culpado. Afinal de contas, é ele que apostou ali também a corrida com essas crianças. E o momento que é muito marcante, que ele descobre tudo, vai montando esse quebra-cabeça e vai até ela para dizer que descobriu, é num aeroporto, onde ela se prepara para largar, abandonar, na verdade, embarcar de Buenos Aires para a Espanha, levando, então, os seus dois filhos desse casamento. E ali eu acho que ela vai presa. Enfim, eu não lembro qual era o final exato. Em nenhum momento é dado que esses dois voltariam ou que haveria um perdão. Então, a gente tem a Itália. A Itália pega esse roteiro, como Quem Não Quer Nada, e pega um atorzaço, que eu chamo de Ricardo Scarmaccio dele, de Ricardo Darin dele, porque o Ricardo Scarmaccio é um dos rostos mais famosos da Itália. Não somente por filmes da Netflix, mas por filmes de festivais italianos. É um grande ator, bem mais jovem que o Darin. O Darin tem uns 70 anos. O Ricardo deve bater com a minha idade, tem uns 45. E a gente pega uma direção do Renato de Maria. Eles adaptaram esse roteiro. Eles não só adaptaram para uma história na Itália, com uma esposa estrangeira, para fazer sentido para essa história, que no caso é estadunidense, bebida pela Annabelle Wallace, mas o Ricardo tem ali uma coisa que o Sebastian não tinha. O Ricardo, nesse filme, eu nem sei qual é o nome dele, gente. Cadê o nome dele? Pietro. O nome dele é Pietro. O Pietro, ele é um cara que, ele é casado com a... No início do filme, ele ainda é casado com a moça que... Cadê o nome dela aqui? A Helena. A Helena é uma mulher que largou a carreira dela nos Estados Unidos para morar com ele na Itália. Mas ela está extremamente infeliz, porque como ela não é fluente no italiano, ela não tem conseguido trabalhar. Ela é psicoterapeuta e ela não está conseguindo trabalhar, ter clientes, pacientes, porque ela não sabe o italiano, não entende e não sabe falar o italiano corretamente. Então, ela investe o dinheiro que ela tem numa casa, que eles compram e tudo em conjunto, mas aparece no início eles nadando, ele tem um barco que ele gosta muito ali de verejar com as crianças, as crianças brincando de esconder com esse pai e com essa mãe. Então, a gente entende que isso também é uma coisa normal na rotina dele, os dois filhos se esconderem dos pais. Em seguida, a gente vai ver esses pais numa audiência de custódia, onde a mãe, os dois advogados vão brigar muito, ofender muito, e outro vão dizer que o cara é um ferrado, que estava nas costas dela, que usou o dinheiro erroneamente ali, durante a relação, e que inclusive tem dívidas de jogo, ele está sempre devendo alguém e ele não tem onde cair morto, para provar que essas crianças não podem ficar com ele. Ao mesmo tempo, o advogado dele, a advogada dele diz ali na audiência que ela é dependente de opioide, por causa de um acidente que ela sofreu, ela acabou se viciando e ela não é capaz de cuidar dessas crianças sozinha. Ali não é definido exatamente quem vai ficar com quem, mas fica um combinado depois de que essas crianças vão para a casa dele passar um final de semana e tal. A gente vê duas coisas aqui, vê o quanto esse pai ama esses filhos, e o quanto essa mulher vai voltar para os Estados Unidos, de acordo com ela, ela vai voltar, e enquanto ela está lá viajando, o pai vai cuidar dessas crianças. A gente vê esse pai encontrando num barco muito maior, um antigo cara que era amigo dele, que era considerado um irmão, mas que deve trabalhar com coisas ilícitas, e realmente ele é um traficante de drogas, a gente vai descobrir depois. A gente vai perceber que esse cara, ele quer fugir. O Pietro não quer que as crianças tenham contato, não chame ele de tio e tenta evitar esse cara ao máximo. Outro ponto que a gente vai ver também importante da história, da trama, é que quando ele chega em casa, tem um homem esperando por ele, e cobrando uma grana que ele não tem como conseguir. E o cara fala para ele, você vende essa casa, então e pronto. Ele fala, não, não vou vender essa casa, vou começar a alugar e tal, e aí eu vou conseguir esse dinheiro que eu te devo. Passado esse momento, e o do barco também, as crianças somem durante uma noite, em que ele já deveria estar dormindo, e o pai está assistindo uma partida de futebol, num nível bem alto da televisão, com um volume super alto. Ele começa a procurar as crianças, não a encontra, procura por todo que até parte, já está de madrugada, ele acaba ligando para a Helena, para a ex-esposa dele, e contando o que aconteceu. A Helena, não sei como, dos Estados Unidos para a Itália, já começa aí, tem umas coisas bem cagadas no roteiro. Ela chega em 10 minutos. Ela está ali dentro da casa, e ela já começa a acusá-la, dizer, para que eu deixei com você e tal. Como eu já tinha visto o sétimo, estava na cara que eu falei, não, essa mulher, lógico que é culpada, ela está dando todas ali as, sabe, as pistas de que ela é culpada, de que ela tem a ver com isso. Ela então pega e diz que só uma pessoa que ela conhece seria, não, aí ligam para o celular desse homem, do Pietro, e falam, olha, a gente está com seus filhos, a gente quer 150 mil euros, para liberá-los. Ele pega e vai, então, conversar com ela, e vai falar, não, eles querem o dinheiro e tal, ela sabe que ele está endividado, obviamente, e ele não tem esse dinheiro. Então, ela mesmo dá a ideia de, fulano, por que você não vai pedir para aquela pessoa? Aquela pessoa é o tal do amigo que não é metido em boa coisa. Ele vai, acaba indo, e esse amigo pede que ele, o amigo pede que ele vai entregar, fazer uma troca de droga ali, um câmbio de droga, sei lá o que é aquilo, no barco dele, até um outro local. Ele vai, acaba dando tudo certo, na medida do possível, e volta com a droga. Esse cara tinha prometido pagar esses traficantes, traficantes, sequestradores, em criptomoedas. Acontece que, no meio desse, vai dar um monte de confusão, e ele vai acabar descobrindo que essa mulher armou tudo isso para ele. A gente tem aí algumas questões. Primeiro ponto é que, no original, eles não são mais um casal, eles não têm mais amor um pelo outro. E ela chega a beijá-lo, antes e tal, e no final também, quando ela está indo com as crianças e eles chegam no aeroporto totalmente machucados, ela pede que assine a liberação para viajar com as crianças para o exterior, que é aquela liberação comum de procuração de pai, e ele diz que não vai assinar. Ele não faz nenhum escândalo na frente das crianças, pede que ela se afaste e explica para ela, olha, eu não vou te denunciar, mas eu tenho isso, isso e isso de prova, eu conversei com o médico, você drogou os nossos filhos, isso pode fazer com que você perca a guarda. Ela sabe que ela está errada também, ela não esboça nenhuma reação ali, ele leva as crianças e diz para as crianças, elas têm 24 horas aqui para ficar se divertindo. Ou seja, ela armou tudo isso, mas também tem um ponto que é meio mal feito. Ela diz que contratou um cara que era ninguém só para ligar e fingir que era o sequestrador. No meio da noite ela adopa os dois filhos, duas crianças que não são os bebês. Ela consegue com aquele corpo franzino levar duas crianças no colo para onde, gente, sem ajuda? Enfim, isso eu não entendi direito, não como é que ela conseguiu isso, mas como ela também conseguiu voar, provavelmente usando o Superman dos Estados Unidos até a Itália nessa rapidez, eu não desconfio de mais nada que ela também pediu para o Superman levar as crianças no colo. Aí ela pega e fica olhando para ele assim e ele vai embora. Ela diz para ele ainda assim, aquele beijo não foi de mentira. Ela fala, você vai pegar esse metrô, esse metrô, pegar esse avião sozinha, querida, e vai embora com as crianças. Chega em casa, prepara as coisas, ainda dá uma olhada ali numa foto que está a família completa, só que dá um vulto ali, porque a casa, gente, aquelas casas assim, igual os filmes de terror, que é tudo, só vidro, você consegue ver tudo que está acontecendo ali dentro, tudo, absolutamente tudo. E aí, a gente vê que ela está exatamente com aquela roupinha, ela ali do lado de fora, como se tivesse voltado, e fecha o filme nas crianças, brincando ali, dando a entender que talvez eles fiquem juntos, isso não tem no outro filme. Tampouco tem que aqueles homens iam voltar para pedir os 250 mil euros que ele está devendo, que isso não tem nada a ver com ela, ele está devendo e ele está errado. Provavelmente ele ia de arrasto, a criança vai continuar com a mãe mesmo, não sei o que eles vendam a casa, que é o que aquele cara estava pedindo desde o início. Bom, é isso, eu achei fraco, gente, porque eu vou comparar com o sétimo, que é um filme que eu amo tanto, e eu vou dar nota de bom, mas um bom assim, por causa das atuações, porque o Ricardo realmente é alguém que eu gosto muito, é um ator que eu acho ele muito bom, a trilha sonora é legal, mas enfim, a montagem não me agradou muito, o roteiro tampouco, eles fizeram umas mudanças que não tem nada daquilo de envolver o cara com droga para conseguir dinheiro, de sequestrador ligando, e ainda mais tenso, porque você não sabe onde estão as crianças, porque com essa de ligar o sequestrador, você sabe alguma coisa, tem alguém com meus filhos, mas eles estragaram toda essa dinâmica que funciona muito bem no filme do Darin, muito bem, que é você não ter ideia de onde estão seus filhos, porque se você sabe que está com o sequestrador, mal ou bem, você sabe que está com o sequestrador, mas ali você não tem pista de nada, é como se as crianças tivessem sumido, entrado num poço, no meio da escada, sei lá, um portal que você abriu, fechou e ninguém mais acha, então ficou muito aquém do original, é isso, se você gostou desse vídeo, dessas explicações, não esquece de deixar o seu like, é muito importante para ver que esse vídeo chegue para mais pessoas, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, aqui eu falo sobre livros, filmes, séries, novelas turcas demais, sobre novidades de atores, do mundinho turco, mas também abordo muitos filmes dos streamings, e cabines de imprensa o ano todo, para vocês tem mais de um vídeo por dia, gente, hoje eu nem sei quantos vídeos eu já rodei aí para vocês, mas é isso, não esquece então de dar aquele apoio, se inscrever no canal, e se você gostou desse vídeo, também compartilhe aí com seus amigos, ou enfim, com quem você quiser, vou ficando por aqui, um beijo imenso, e até o próximo vídeo pessoal, tchau, tchau.